Olá pessoal, boa tarde a todos. Vim fazer um trabalho aqui com minha galera nesse campo da Assunção. Um campo de tanta história, cara. E eu confesso que me bate a tristeza no coração de ver ele assim, ó. O mato tomando de conta. O pedregulho, que a gente sempre soube que já teve. Tanta história de Assunção que tem dentro desse campo de tanta gente. Dentro do campo aqui, ó. Olha o tamanho da jurema que tem dentro aqui do campo. Convoca até a galera aí do esporte de Assunção. A gente fazer um mutirão aí pra gente tentar recuperar pelo menos o só site. Pra gente organizar aqui, pelo menos na parte do campo melhor. Porque desse lado aqui, infelizmente, é impossível jogar nessa situação. Aqui, ó. Mato grande, alto. Aqui tem muita história. Muita história de muita gente da Assunção aqui dentro.